O tempo é considerado por muitos o bem mais precioso do mundo. E na propriedade rural, otimizar tempo é um dos grandes segredos para o sucesso do negócio. Por isso, na hora de decidir qual o melhor sistema de irrigação para a sua área, é muito importante avaliar a questão tempo de mão de obra. O vídeo de hoje mostra objetivamente quanto tempo você leva para irrigar um hectare e assim poder determinar o tempo total da irrigação conforme o tamanho da sua área. Trabalhamos com três modelos de equipamentos. O irrigate e o irrigatinho, que são voltados exclusivamente para irrigação e usam um pistão para fazer o recolhimento automático da mangueira. Já o eco-irrigate é um equipamento voltado para irrigação e fértil irrigação. Ele utiliza um motor e uma redutora para fazer o recolhimento automático da mangueira. A faixa irrigada pelo irrigatinho é de aproximadamente 100 por 45 metros. Ele tem uma vazão de 11.800 litros por hora. Para fazer essa faixa, ele leva de 1,5 a 8 horas, dependendo da regulagem da velocidade da mangueira que você irá fazer. Ele aplica uma lâmina de 3,35 milímetros por hora. Portanto, você pode regular para ele fazer uma chuva de 5 a 25 milímetros na faixa. A faixa irrigada pelo irrigate é de aproximadamente 140 por 50 metros. Ele tem uma vazão de 18.200 litros por hora. Para fazer essa faixa, ele leva de 2,5 a 12 horas, dependendo da regulagem da velocidade da mangueira que você irá fazer. Ele aplica uma lâmina de 3 milímetros por hora. Portanto, você pode regular para ele fazer uma chuva de 7,5 a 36 milímetros na faixa. A faixa irrigada pelo irrigate é de aproximadamente 140 por 50 metros. Ele tem uma vazão de 18.200 litros por hora. Para fazer essa faixa, ele leva de 45 minutos a 5 horas, dependendo da regulagem da velocidade da mangueira que você irá fazer. Ele aplica uma lâmina de 3 milímetros por hora. Portanto, você pode regular para ele fazer uma chuva de 2,5 a 15 milímetros na faixa. Agora, responda o nosso quiz. Em qual das imagens vemos uma motobomba diesel? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Quiz irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem vão estar participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!